Onde estou? Esta é a casa do julgamento Julgamento? Ah, não se preocupe, Charlie Você vai para o céu Todos os cães merecem o céu Porque ao contrário das pessoas, eles são naturalmente bons e muito leais Ah, isso é verdade Seja bem-vindo ao nosso lar Ah, vocês têm um lugar realmente maravilhoso aqui Pode-te tudo comer Vinha comigo Temos um clima normal Não passa de 73 graus Usamos a escala Fahrenheit Para mim está ótimo Não há corridas de ratos Que pena Mas temos muita paz Ah, ótimo Bem-vindo, você morreu O quê? Então eu... eu... Bem frio, se não me engano Eu não acredito Fui assassinado Está difícil achar bondade ou lealdade aqui Mas vou procurar Ele me matou O que foi que disse? Cometer um grande erro Eu não estava marcado Pegar um cara errado Eu fui enganado por um rato sujo Na verdade, esse rato era um cão O carro me matou Eu não fui para a cadeia Devia voltar para a cidade É difícil explicar Posso falar com o diretor Porque eu não quero morrer Seja bem-vindo ao nosso lugar Pegar um cara errado Aqui você pode cantar Ei, ainda não chegou a minha hora Ah, chegou Não existe erro quanto a isso Aqui nós sabemos de tudo Assassinado na flor da vida Cicatriz vão te matar Ei, aqui deve ser a sessão de relógios Pode ser chamada assim Esse relógio é sua vida E ele parou Não dá para você dar corda nele, não? E mandaram de volta? Não, 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 não Ninguém tem permissão para voltar Pode pôr sua pata aqui E para que isso? O livro de registro, sabe? Tudo o que acontece com você Ou vai acontecer Está aqui Ah, mas não é maravilhoso Eu adoro isso aqui Escuta, mas não tem surpresa nem nada? Não, 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 não Nós sabemos de tudo Ah, é lindo As nuvens O visual O ar O céu é um lugar maravilhoso É Sem surpresas Ei Você não quer dançar? Quer dizer que se eu esperar uma carta para fechar um jogo Fico sabendo antes se ela vai entrar Nós sabemos de tudo o que vai acontecer Você deve ter estudado dança Você tem um ritmo natural Em comum em sua raça Estou ficando tonta Tudo é tão adorável aqui em cima Tão planejado Tão organizado Isso está me deixando mal louco Eu amo o Brasil O céu de anil Nunca estive lá Sonho com o rio Eu quero aventuras Aquelas belezas Deixe-me ter surpresas Deixe-me ter surpresas Uau! Lá, 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 lá Hoje faz sol Amanhã eu não sei Dizem que vem neve Não esperarei Minha alma cantando São tantas belezas Deixe-me ter surpresas Ah, vida é linda Aquela vida é linda Viver Eu quero ainda Lá, 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 lá Tudo é tão fútil Você é uma inútil Eu quero, de fato, um osso em meu prato Puxa, ali, lembre-se E não se esqueça Que lá embaixo Tem carros usados Bares fechados E sonhos acabados Eu quero esse mundo Sou um vagabundo É feio roubar Mas tenho que lutar Daqui a pouco Ela ficará Sabendo E ela vai ficar Charlie, o que está fazendo? Você vai saber O que está escondendo aí atrás? É uma beleza Charlie, não decora no relógio Surpresa Charlie! 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 Obrigado.